Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Na hora da palhada! E sim, chegando na hora boa, na hora sagrada! O balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! A partir de agora, Jequitão e Bucurim, Vale do Aço e Vale do Rio Doce! É destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada, entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, 40 anos no ar! Não sou o Papai Noel, não! Isso aí, eu não sou o Papai Noel, não, mas eu tô agarradinho aqui no 25 de dezembro! Lista de chamada passando, Nike, o senhor está aí! Não sabe responder chamada, não, moço? Sim! Sim, presente! Lamonier! Lamonier! O espírito dele não... Onde ficou o seu espírito, meu filho? O corpo do Lamonier está aqui, o espírito dele está lá na cama! Gabigol está aí, Gabigol! Isso, Gabigol está aí! Meu diretor DS, o mais lindo do mundo! Sim! O editorzão está aí, o Felipe? Sim! Léo Porto, o comandante dos vivos, cadê ele? Presente! Aí ele falou com a voz de pressão, hein? Esse menino comeu bem ontem! Valber! Temos mensagens hoje, Valber? Hoje tem mensagem? Hoje é dia de cho... Ah, hoje a turma vai mandar foto dos assados! Você vai ver! O Sabugose está aí também ou está de folga? Então está faltando alguém, Panterinha! Oh, Panterinha! Todo mundo aí? Então tem balanço geral, falei com você que a gente estaria aqui ao vivaço! Não me abandona, vem comigo segunda-feira, isso mesmo! 25 de dezembro de 2023, não tem nada gravado aqui não, filho! Olha o selo do ao vivo aí, ó! Ao vivaço! É! O BG já está no ar com imagens ao vivo da nossa super câmera instalada no Pico da Bituruna! Mostrando uma panorâmica de Governador Valadares, onde provavelmente em todas as casas que aparecem aí, foi um festeiro durante a noite, né? A grande maioria, né? Tem gente que não comemora, outros não gostam, alguns não gostam de gastar dinheiro com essas festanças, né? Mas, na grande maioria dos lares aqui da nossa região, eu espero que tenha tido pelo menos algo para celebrar, né? Basta que tenha o pão e a água na mesa o suficiente para a gente ter a gratidão. E celebrar o dia, o dia natalino, que é um dia importante para todos nós, né? Que cremos no personagem principal desse dia, né? O menino Jesus, que veio, encarnado, habitou entre nós, ressuscitou e o dia de nos levar, né? Esse é o sentido do Natal, né? Viva Governador Valadares e o Aguaceiro, tá aí no Rio Doce. Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116 e ao fundo, a Ibituruna. Rapaz, eu vou te contar um negócio. Feriado e ainda tem fluxo de veículo, olha. Não para, tá vendo o caminhãozão lá? Olha lá. O bitrenzão? Para não, filho. Para não. O progresso do Brasil tá aí, ó. A temperatura pode chegar a 38 graus. O CQ acabou de acordar, comeu demais até umas 4 da manhã, até umas 5. Muita gordura, né? Leitor assada, lombo, é chester, é peru, é frango. Você gosta de peru, né? Comeu? Bom, né? Frango. É, eu já vou começar dizendo o seguinte, sei que você tá meio sonso aí, tá acordando, tá comendo, arraba nada, geladinha, sobrou de ontem, hã? Tá aí comendo um pedaço daquele, aquele pão cheio de negócio por dentro, como é que chama? Panetone, tomou seu cafezinho, você tá meio sonso aí, né? Mas fica de olho aberto aí na TV Leste, não me abandona não. E manda foto aí das guloseiras, eu espero que você tenha tirado foto de ontem. Porque se você mandar de hoje, vai ser só o frangalho. Por exemplo, a leitor, vai tá só os dentes e a maçã. E a maçã, o resto não tá mais, né? Se for o frango, só aquela carcaça. Espero que você tenha tirado a foto de ontem. Manda pra gente no DDD3399111443 e vamos juntos fazer o Balanço Geral Especial de Natal. Venha interagir com a gente no WhatsApp. Umidade relativa do Avaria entre 34% e 93%. Vem comigo porque no Natal tem informação sim. E o Balanço tá cheio.